Aí, mic tá perfeito, meu mano, olha só que eu vou te destruir O mic tá perfeito, mano, o problema é desse MC que não sabe fazer verso Então agora você sai, porque infelizmente pra você go, não tô num batido aí, mano Simplesmente a sua casa cai, você não sabe chegar no bagulho, meu mano E articulando esse fã, porque você pega o mic e sinceramente, mano Você faz um show, você faz um show, na verdade, meu mano, mesmo Todos são seus favores, você consegue fazer um show, mas como é que na verdade você faz só show de horrores Então, mano, vê se aprende, como agora eu tiro os seus dentes Porque infelizmente camarada, eu peço no seu subconsciente E você nem entende a parada, mano, vem nessa levada Porque hoje o bote te matou e tu não entendeu foi nada Direito de resposta, MC Doug, em 45 segundos Aê, 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 aê Bataere, 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 bataere Comprou ingresso? Pista VIP? Aê Vai falar alguma coisa Sabe por quê? A rima que não dá queda Comprou ingresso, pista VIP, pra assistir seu urzinho de merda Aê É difícil até, meu mano Vai vendo que o Doug pesado aqui rima insana Você é o bote, tá tranquilo aqui no pique Só que eu vou te bater igual tu apanha pra Johnny na Tatuíque Aê Cê tá ligado, mano, improvisada E eu vi seu vídeo que tu mandou várias decoradas Tu pode ser o bote, mas sua rima é suicida Cê é o bote, mas meu rap é aqui que salva vidas Aê Tá entendendo, meu mano, aqui nesse plano E eu vou te assassinando e vou seguir argumentando Não adianta, mano, eu sigo nesse plano Pra tu fugir de mim, tu vai ir pelo oceano De bote e eu sigo assim E eu sou crítico É o oceano e eu te bato E eu não vou ser pacífico Tá entendendo, mano? E não vou ser atlântico Nem ártico É E é isso aí Por isso eu vou chegar mandando agora O freestyle aqui no free Aê Cê tá ligado? Eu olho pro horizonte É Corrando Viu que eu tô aqui pra dar minha ponte lá É Que pariu Mas quarenta e cinco eu me sigo Na hora da fonte Na hora da fonte Se o papo é oceano Eu olho até pro horizonte Já que eu papo Aceano Do que é rei dos mares Chamei megalodonte Aê Tá entendendo, mano? E eu sigo aqui Tranquilão Pode me chamar de poceidão Já você é possuidão Aí Tá entendendo Que eu sigo aqui no detalhe Pega essa visão Pra chapa Tá ligado? Tudo aqui rimando Agora chega pesado Animando esse baile Porque Olha só E eu faço o verso Que é comum O mesmo baile Que o dogue anima É o mesmo que tu rebola Esse bumbum Porque meu mano Tá ligado que você é fraco Por isso eu vou chegando aqui Eu me destaco Esse treco é terra fora Eu vou rimando Tá ligado? Tudo aqui rimando As rodas já chegam A gente incomoda Não adianta meu mano E eu sigo assim Olha só essa lancha Você é o bote Só que nessa marinha Hoje eu boto tu Pra andar na prancha Segundo round Direito de resposta Valeu Dugui Vem rapaziada Vem lá de hoje Eu vou andar de prancha Eu vou andar de prancha Agora se prepare Eu ando de prancha Porque com o Mike Eu tiro onda da sua cara Entendeu? Essa parada mano Vem comigo Vem comigo no verso Você sai ligado Eu sou insano Pedi pro Johnny Não tatuí Que eu vou dizer Tá se achando Porque eu pedi pra ele Não pra você Entendeu? Meu mano Seu fudido Ganha primeiro Depois vem falar comigo Aê Pode ir pra amigo Porque na verdade De mano Você passa despercebido Falou que eu sou fraco Se liga Eu sou um bote Eu sou fraco Comparado a você Eu sou muito forte Aê meu mano É o que te resta Olha o tamanho dessa testa Mano Olha só O que você tá falando Porque De pegada agora Que eu vou te matando E pode parar Que você saia avulso Eu vou te bater tanto Hoje Que você vai voltar A cortar teu expulso Vai tomar no cu menor Você tá ligado No sapatinho Você quer me gastar tanto Mas tenta primeiro Ganhar de mim Segunda batalha Das quartas E aí rapaziada Vamos voltar caralho Com energia mesmo Quem acha que o bote Foi o melhor Barulho e mão pra cima Barulho e mão pra cima MC Doug 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 MC Bote Doug